E aí pessoal, aqui é o Metalware, bem-vindos de volta a nosso Northgard, nosso clã do urso, que a gente tá aqui testando, né? Vamos lá, continuar galera. Ok, pensei que esse cara ia atacar. Nós temos uma nevasca chegando, que é bem tenso. Vou pegar a pedra de fogo. Tá, vamos pegar a pedra de fogo. Minha primeira bênção lá de Yarl, vai ser esse aqui, ó. Benção de Baldur, porque a gente vai ganhar mais três de felicidade, isso vai resolver um pouquinho o problema que eu tô tendo com felicidade, né? Vem pra cá. Você vai gerar um pouquinho de felicidade, né? Ó, dois de felicidade por cervejeiro, legal, a gente pode crescer novamente. E... Tem aldeão aqui, não, né? Beleza. Ok, você curandeiro não tá fazendo nada. Constituição lotada. Melhorar... É, você volta pro chalé de lenhador. E eu vou melhorar o chalé de lenhador. E também melhorar o campo. Só que precisa de mais pedra. Onde tem mais pedra? Tem ferro aqui. Pedra só aqui, né? Tá, a gente vai precisar de colonizar aquela área ali. A gente pode também melhorar ferramentas com o ferro que a gente coleta. Melhorar a ferramenta custa cinco de... Ah, não posso melhorar o urso. Ah, custa cinco de ferro. E eu posso melhorar, por exemplo, a ferramenta do fazendeiro. Porque aí ele vai me dar mais comida. Ou a ferramenta do lenhador e tudo mais. Trazemos contato com o Erling, líder do clã do Bode. Que tá aqui. O clã do lobo tá aqui. Ok, nós estamos bem isoladinhos. Tá bacana pra uma vitória econômica ou, né, de sabedoria e tal. Eu vou melhorar a ferramenta dos fazendeiros. E dos lenhadores. Só que custa um pouco de coroa também. Mas tem problema, não. A gente gasta um pouquinho disso aí. Porque é muito importante que a gente produza bastante, né, antes dessa nevasca que tá chegando. A felicidade tá no zero já, caramba. Eu preciso de outra pessoa ali. Eita, o nosso território tá sendo atacado. Beleza, ainda bem que eu deixei o urso ali. E cadê? Eu preciso de um outro aldeão. Pra ficar mais... Pra deixar a gente mais feliz. E essa construção aqui, se pudesse, velho, aumentar, seria excelente. No meu mercado, a gente também pode comprar no caso, recursos, né, pra... Por coroas, né. A gente pode trocar coroas por recursos. Se eu fizer upgrade... Tá, eu gostaria bastante de comprar 10. Começaria com 400 coroas. Tá muito caro, né. Eu não tenho todo esse dinheiro agora. Vai ter que esperar mesmo. Curandeiro tá de boa ali. Não precisa no momento. Tá pegando ferro pra gente. Legal. Posso melhorar a ferramenta de mais alguém? Mercador, marinheiro, sábios, cervejeiros ou mineiros. Cervejeiros com mais felicidade... Não, vou deixar sem melhoria por enquanto. Meu urso pode vir pra cá. Eu tenho a impressão que a gente vai ser atacado aqui a seguir. E... Seria bom colocar mais uma pessoa de lá, né. A gente tá demorando um pouquinho pra ter pessoas, ó. 43 dias pra ter novas pessoas. Vamos ver o que dá pra gente construir aqui. Dá pra gente fazer campo de arremesso de machado. Campo de escudeiro. Na real, não seria legal fazer nada disso agora. Porque... Ah, então eu posso comerciar uma coisa que eu quero fazer. Porque... É... Peraí, né. Quanto que é? 80. Justamente porque vai vir a nevasca. Ó, a gente já tá com pouca comida. Vou tirar você daqui. Nossa, eu tô perdendo... Perdi três de... Não. Com certeza vem aqui. Continua trabalhando. É... Quando a gente trocar aqui, pegar a sabedoria, aquela bênção lá. Eu vou tirar os meus cervejeiros. Um cervejeiro colocar trabalhando aqui. E eu preciso de mais comida, velho. Cadê você, aldeão? Vem pra cá. Cadê? Onde tem mais aldeão? Aí. Pega... Atenção de duas coroas. Aumento o ataque. Hibernation. Vamos pegar a hibernação. E vamos pegar a bênção de Baldur. Na verdade, eu vou pegar a bênção de Freya. Porque vai reduzir um pouco a minha perda de comida durante o inverno. Olha isso aqui, galera. A gente tá perdendo 19 de... Deixa eu parar esse ataque aqui. Vou pegar vocês dois. Transformar em aldeão. Felicidade. Vou manter desse jeito aqui. E... Ferro eu poderia tirar. Pra trabalhar mais comida. Vamos lá, galera. Tá... 15. Tô perdendo 15 agora. Tá melhor um pouquinho, né? Eu tenho que sobreviver a esse inverno. Eu vou... Transformar vocês em aldeões também. Sei que a nossa felicidade vai lá embaixo. Mas eu quero mais comida. Não, meu amigo. Você vem pegar comida. Eu não quero que você constrói nada por enquanto, não. Eu não posso acabar com a minha comida toda, né? Vamos lá. Beleza. Perdendo só 11. Legal. Você, aldeão, também vem pra cá. A gente não está crescendo porque a gente precisa de felicidade. Mas tudo bem ficar infeliz por um tempinho. Pra... Enquanto a gente espera por essa nevasca passar, né? Ah, muito tenso, nevasca, velho. Muito, muito tenso. Eu tenho que voltar a fazer minhas... Minhas coisas ali. Tá. Eu poderia fazer um banquete, mas o banquete seria... Acho que o ideal seria depois da nevasca. Depois do inverno. Que aumenta 2 por produção. E 20% de bônus também. Então, além dos 2, mais 20%. Que me daria um... Um boost aí de comida, de madeira, de tudo. É bem legal. Não dá pra crescer porque está infeliz. Eu sei. Nossa reitora está sob ataque. Cadê o urso? Bom, é que aqui tem muito lobo. Eita. Dois lobos de uma vez. Mas tudo bem. A gente tem bastante gente aqui pra atacar os lobos. Ah, até meu urso chegar. Ótimo. O inverno acabou. A nevasca acabou. Eu vou organizar um banquete. E a gente vai gerar bastante coisa. Vou pegar um de vocês e vai... Não, pode... O que é isso aqui mesmo? O que é isso aqui mesmo? Entre posse comercial. Pode ir lá trabalhar. Depois você vai fazer a felicidade ali. Na real, já pode vir com você ali pra aumentar a felicidade da galera. E eu vou pegar duas pessoas daqui também e mandar pra expedições. Muito bem. Urso, vem pra cá. A gente ainda tem pessoas feridas? Tem. Duas pessoas aqui. Deixa eu pegar você. Colocar aqui. Aqui já está melhorado? Tá. Então seria legal a gente colocar mais um lenhador aqui também. O ideal é a gente continuar crescendo, né? Eu preciso de um pouco mais de felicidade pra gente crescer mais rápido. Você, assim que terminar aqui, vai trabalhar ali? Quando acabar o banquete, a gente vai pra lá. Porque, pelo menos no banquete... Vem pra cá. A gente gera mais coisas, né? E aqui dá pra gente construir rota de comércio. Ixi, eu preciso aprender comércio. Você está me dando... Ouro? Vamos ver. Eu estou pegando menos um. Agora menos dois. É, você está me dando um pouquinho de ouro. Na verdade, eu acho que vale a pena é mais ficar feliz mesmo. Tá. O banquete acabou. Vou pegar vocês dois. Voltem a fazer suas investidas de ataque. Vai me dar coroa e sabedoria. Beleza. Agora começar o ataque. Tô feliz. Tô tendo comida. Tô tendo coroas. Só não tô tendo pedra. Que vai ser nessa área aqui, né? Em breve a gente vai produzir alguma coisa lá. O aldeão que tiver aqui, eu vou trazer ele pra cá pra poder fazer... É, mais madeira. Pra gente. E você está sem fazer nada porque acabou a mina de cá. Legal. Vamos apagar esse mundo de ferro. E você vai... Já pode vir aqui transformar em madeireiro. Em lenhador. Você já pode vir aqui e voltar pro mercado. A gente pode aumentar a área, né? Isso aqui é desenvolver a área. Aumentando o número máximo de construções daquela área, né? É, eu vou melhorar... Preciso de mais pedra. Tá na hora da gente pegar isso aqui, né? 110 de comida. Ah, não. Eu preciso de... Tem dois lobos lá. Três lobos. Deixa eu pegar meu urso. Eu acho que o urso sozinho consegue matar três lobos. Espero que sim, né? Qualquer coisa a gente pega mais... É... Mais pessoas ali. Preciso de muita pedra. Vamos ver como é que vai ser esse ataque. Eita, o território tá sob ataque. Droga. Bem na hora que eu ataquei com o urso. E o pior é que esse território aqui não tem ninguém pra defender lá. Vamos lá, ursão. Você consegue. O que é isso? Explorador. Ah, tá. Explorador e inimigo, né? De quem? Do azul. Meu urso perdeu metade da vida, hein? Beleza. Corre lá. Senão a gente vai acabar perdendo essa área, né? E aí se a gente perder essa área, essa parte de lobos aqui volta a proliferar. Eu acho. Vou pegar um lenhador. Vou colocar aqui. Estamos fazendo bastante coroas. Estamos fazendo bastante comida. Esse silo aqui seria legal também atualizar ele. Vamos ver como que vai ser aqui a prévia de ataque. Porque ele faz bastante dano no nosso urso. Mas eu acho que a gente tá na frente. Aí, beleza. Boa, ursão. Perdendo controle? Como assim, velho? Ah, não. Tá perdendo controle da área, né? Nossa, que susto. Tá, vamos curar o nosso urso. Depois a gente volta a fazer as outras coisas. Melhorar a ferramenta. Eu tenho bastante ferro pra melhorar. Só que em vez disso, eu podia usar o ferro pra pegar uma Shield Maiden. Vamos pegar a Shield Maiden. Ela aumenta a produção da área, né? Esse urso, então, vai ficar aqui. A Shield Maiden vai ficar lá. Vai aumentar a produção dessas duas áreas. E ela também vai ajudar a defender, né? Os lobos que atacarem aqui. E a gente pode pegar um bônus. Que vai ser comércio. Tá. Tem um clã desconhecido que conseguiu a bênção de Freio. Igual a gente conseguiu também. Tá. A gente pode vender um recurso X pra ganhar coroas. No caso aqui, eu acho que eu vendei madeira. Que a gente tá tendo bastante. Eu vou fazer comércio com Brynhild. E agora a gente tá fazendo dinheiro, né? Claro que eu preciso de gente trabalhando ali. E mandar a galera pra lá. Nós não estamos felizes o suficiente. Seria muito importante fazer um upgrade aqui. Também vou tentar colonizar. Ah, a gente pode colonizar. Porque os lobos saíram daqui. Bacana. Vou pegar você. Vem pra cá. Ok? Faça uma mina. E começa a pegar mais pedra, né? Pra gente colonizar as coisas. Você vai melhorar a ferramenta. Mercador, marinheiro, sábio, cervejeiro. Cervejeiro. Aumenta um pouco a felicidade deles. E aumenta a velocidade de cura dos curandeiros. Deixar isso pra lá, né? Então tá curando o nosso urso. Ok, ok. Bom, eu preciso de mais uma pessoa trabalhando ali. A questão de espaço a gente tá de boa. Só que a felicidade não tá deixando a gente crescer muito, né? Provavelmente eu preciso de outra cervejaria. Já fiz o upgrade aqui. Não, eu preciso de mais pedra. Pensando em comprar pedra aqui, viu? O preço podia ser um pouco menor. Deve ter alguma bênção que... Reduz os preços do mercado em 30%. Negociação. Bem demorado chegar lá, né? Mas uma hora a gente chega. Portais que levam a Helheim foram abertos. Precisamos para uma ação defensiva antes da chegada dos Droggers. Tá, então Droggers vão chegar aqui. E aqui? Aqui eu não me importo muito. Até mesmo porque tem um lobo. Tem um urso aqui, né? Mas aqui eu vou ter que trazer a minha Iron Maid. Ah não, na verdade. Vamos usar o urso aqui e lá também. Porque essa mulherzinha tá aumentando o bônus aqui de comida nessa área toda, né? O cara tem muito upgrade pra se fazer aqui. Porque eu preciso de mais comida. Também preciso de mais... Colocar, por exemplo, caçadores aqui pra aumentar mais a nossa comida. Ainda mais, né? Eles vão chegar no comecinho do inverno. Normalmente não é uma boa coisa. Nós temos já 5 de pedra. Eu vou comprar mais 5 de pedra. Vou melhorar isso aqui. Vou pegar mais um Aldeão. Colocar... Não, não precisa não. A felicidade tá de boa. Cadê minha Shield Maiden? Vem aqui, defender. Ela tem um bom... Uma boa defesa. Então o ideal é fazer com que as pessoas ataquem ela. E aí outros atacam o inimigo, né? Ela, tipo... Tipo, a gente não perde vida. Tá ganhando mais 2. Vamos ver. Agora mais 7. Caramba, velho. Manter ela aqui é muito importante pra nossa comida, né? Pra nossa geração de comida. Vamos lá. O inverno tá chegando. Junto com ele, os Drogger. Eu tenho um curandeiro aqui que tá curando a Shield Maiden. Agora vai curar mais um mineiro. Certo. E nós estamos pegando pedra, né? Eita. Ah não, mas tudo bem. Os caras tão só em uma... Uma benção da vitória aqui. O clã do Lobo tem 25% da árvore de pesquisa, né? A gente tem 20%. Então eles tão tendo um pouco mais de pesquisa do que a gente. Seria legal a gente acelerar. Isso aí. Membros do clã desempregado. Justamente você. Eu vou manter você aqui porque o inverno tá virando. Na verdade não precisa, né? Porque... É... Porque a gente cura no inverno. Ok, vamos lá. Aqui estão atacando um... Só um cara, não dois. Vai lá, ursão. Você consegue. Ué, peraí. Isso é um grupo? Não, lenhador. Você tá doido? Trabalha aí, filho. Deixa... Deixa com ursão. Que ursão pega tudo. Cara, esse ursão é muito bom, velho. Olha isso. Certo. É... Mais um pouquinho de pedra. Eu vou pegar um madeireiro e colocar lá. Eita, são aldeões. Vem pra cá. Você vem pra cá. Esqueci que eu tinha que tirar os aldeões daqui frequentemente. Existe mais um carinha trabalhando aqui, mais um carinha trabalhando ali. Existe mais pessoas, né? Beleza. Ursão defendeu aqui nosso território muito bem. Volta pra cá. Pra dar bônus aí de produção de madeira. A minha Shield Maiden tá onde? Tá no Shield Maiden. Você devia ser contra o 1, né? Beleza. Ah, eu preciso de melhorar essa parte aqui. Falta pouca pedra pra gente poder minerar. Pra gente poder melhorar. Aê, beleza. E eu vou pegar um desses aldeões e colocar aqui mesmo. Isso aqui não dá tanta comida no verão. No inverno. Mas, né? Já dá um pouco mais de comida do que o... Eita, os caras tão chegando em título de Jarl. Jarl é... Quanto de... Ah, não. É o mesmo que a gente tá, né? Barão. Não, na real, o Jarl precisa de 500 de fama. Cadê a fama? Ó, eles estão com bastante fama ali. Ok. Bom, quero colonizar essa área aqui também. Pra gente ter mais comida. Precisa de mais pessoas. Precisa de mais tudo. Eu acho que dá pra gente colonizar essa área de boa. E quando virar o... O verão. A gente vai... É... Fazer um banquete. Construir um campo de ca... Toca do caçador. Isso aqui. Construir aqui. Você vem pra cá. E aqui também eu vou fazer outro silo. Pra gente melhorar a comida. Cunhagem. Meus mercadores produzirão 20% mais coroas. Construção naval. Aumenta a produção dos recursos dos marinheiros em 30%. Isso aqui é muito bom. Vamos pegar. Vamos pegar. Porque eles estão gerando bastante sabedoria e coroa ao mesmo tempo pra gente. São dois recursos muito bons. Aqui ainda tem 9 de pedra. Mas na verdade não é 9. É 9 mais metade. Que daria mais ou menos uns 14. É... Por causa daquele bônus lá que a gente tem de 50% pra todos os recursos de mineração, né? Tá. Aqui precisa de mais uma pessoa trabalhando. Aê. Terminamos o verão. É... Vamos lá. Terminamos o inverno, né? Vou fazer um banquete. É... Na verdade você vem pra cá. Você vem aqui. Vem fazer um silo também. Só pra aumentar a produção de comida aqui. E... Eu... O que é isso? Aí, Stroger. Eles aumentam a capa. E aí depois que você terminar isso aqui, você vai trabalhar na caça. Gerando mais comida pra gente. Eu vou organizar um banquete. Porque vai me dar muito de tudo. Inclusive, minha felicidade, lá em cima. Eita, eu preciso de subir uma casinha. Então a gente não vai ter espaço suficiente. Eu vou construir outra casinha aqui no final. É... Com você. Vai lá. Aqui não tem muita coisa pra gente construir, né? Acho que eu vou atacar esse espaço aqui, ó. A gente pode fazer um negócio de pesca. Cadê o outro? O amarelinha. Tá aqui. Parece que eles estão do lado de cá, né? E aqui tá a Yggdrasil. A gente precisa matar as Valkyrias. E... Só? Ué, se for o cá, a gente pode atacar isso aqui e atacar lá. Vamos fazer o teste, né? Eu nunca tive a Yggdrasil no meu esquema. Deixa eu destruir essa pedreira, porque acabou completamente a pedra. Vocês dois vão fazer... Mais uma cabana de lenhador. Só que precisa de... É... Vocês precisam voltar a ser aldeões pra poder construir, né? E voltar a ser aldeões só faz em casinhas. Ou... É... Ou no centro da cidade. Cadê meu... Tem um aldeão aqui. Vira caçador, porque dá mais comida. Cara... Essa Shield Maiden é muito boa, velho. O clã do Urso, ele é um clã defensivo, né? É... Porque as unidades dele são muito boas pra defesa. São boas pra ataque também. Mas... É um clã de você não ser atacado militarmente. Ao contrário, por exemplo, dos lobos. Os lobos, eles têm um bônus ofensivo. Volta pra cá. Chalet Lenhador. Ah, é, né? Vocês. Eu preciso de duas pessoas ali. Mais lenha, mais madeira. Mais coisa pra gente. Acabando o curandeiro não tem ninguém. A gente pode curar a Shield Maiden. Eu não vou curar ela, não. Deixa eu ver. Tô dando infelicidade por... Não, tá de boa. Cara, o Cervejeiro tá me dando 10 de infelicidade, velho. Muito bom. Poderia também crescer pra cá. Só que eu preciso de... Vamos pegar meu urso. Mandar ele pra cá. Atacar isso aqui. E aqui eu vou gerar bastante... É... Ciência, né? Pra mim. Aldeão, venha pra cá. Outro aldeão, venha pra cá. No caso, aldeã, né? Esse cara também não precisa ficar aqui, né? Na verdade, você vai fazer uma torre defensiva. Só pra não ter que ficar me preocupando tanto em defender essa área. E aí eu vou focar do outro lado. Vou largar isso aqui. E você vai coletar frutinhas de cá. Eita, minha Shield Maiden também podia ajudar, né? Tá, curso. Recua e ataca. Porque aí ele foca na Shield Maiden, que é mais tanque, né? Ok, estamos na metade do verão. Bem de boa. Preciso de mais pessoas. Minha felicidade não tá tão alta. Mas agora que a gente tem um pouco mais de unidade, de território, a gente tem mais felicidade. Felicidade. Eita, tem um aldeão aqui sem fazer nada? Vem cá, pega madeira. Eu tenho bastante madeira, na real, né? Eu tenho que focar em mais comida. E também mais desse esquema aqui. Deixa eu... É, eu vou pegar esse lenhador e vou colocar ele de cá. Depois eu coloco outro lenhador aqui, mas no momento eu tenho bastante madeira. E aí eu prefiro fazer aquilo... Minhas bênçãos ali, né? Inclusive a gente pode melhorar a ferramenta dos sábios. Pra gerar um pouco mais de sabedoria. E eu vou colocar outro sábio aqui também, obviamente. Se eu tiver um aldeão. Vou falar em aldeão. E esse cara aqui provavelmente já terminou a defesa. Vem coletar a frutinha de cá. A gente pode, na verdade, fazer o upgrade nessa cabana de caçador. Pra ter mais carne. Vamos lá. Vamos fazer mais, porque eu preciso de mais comida, né? Comida não tá tão alta. E fazer banquete de vez em quando é sempre bom, né? Eu tô pensando em fazer um. Vai aumentar 20 ali da nossa fama. A gente vai gerar bastante coisa. Inclusive durante os banquetes, como aumenta muito a nossa felicidade. A gente cresce muito mais rápido. Nós podemos pegar outro bônus. Aumenta a produção dos sábios. E mestre carpintaria. Cara, reduz o custo dos upgrades das minhas funções em 30%. Isso aqui é excepcional. Eu vou pegar. E a gente pode pegar outra... A gente ganha mais 5 digs fama por cada inimigo morto numa área com a shield maiden. Legal. Eu posso pegar outro bônus. Eu vou utilizar o bônus da bênção de Yorda aqui. A felicidade minha tá boa por enquanto. E com esse bônus a gente pode atualizar algumas construções. Porque agora o custo é metade, né? Do que era anteriormente. Por exemplo. Se eu atualizar isso aqui. Posso treinar mais um marinheiro. Vamos parar o ataque. E eu tenho mais uma pessoa. Vou pegar você. Colocar ali. Meu foco eu acho que vai ser a vitória por sabedoria. Ou então é a de Iggdrasil, né? Tô curioso pra saber ela. Vamos ver o que vai dar. Ok. Vocês podem voltar a atacar. Tá. O que mais eu pego aí de bônus? As casinhas, né? Seria sempre bom atualizar. Mas não é uma coisa extremamente importante agora. Isso aqui aumenta a resistência da torre. Aumenta a velocidade de cura. Aumenta a produção de coroas. Eu vou pegar mais comida. Vou fazer o crate daqui dos dois silos. Só, né? E aí pro território. Sob ataque. Vamos pegar a Shield Maiden. Vamos matar. Vamos ganhar mais 5 de... 5 de fama, né? E eu posso também melhorar algumas ferramentas. Mercadores, marinheiros. Marinheiros é boa. Caçadores é bom também. E vamos pegar a de mercador. Melhorar de tudo, né? Volta. Vem pra cá. Ratos foram vistos. O rato é o seguinte. É uma das mais de boas, né? Eles vão devorar 80% de qualquer comida não armazenada dos meus silos. Cada silo guarda 600 de comida, se não me engano. Com o upgrade, né? Acho que é 500, depois 600. Ou 400, depois 600. Não sei. Mas... Então se a gente tiver mais que 1.200 de comida... É... A gente perde 80% da comida que tiver fora dos silos, né? No caso, se a gente tivesse o máximo de comida atualmente, que é 1.500... Eu perderia 300... 80% de 300. É... 240 no caso. Tá. Eu vou... Vou pegar uns guerreiros. E a gente vai fazer uns ataques. Jotnar foi derrotada por Hindor. Que isso? Tá. Não sei. Mas eu vou atacar a Idrasil aqui. É... Tá. Eu quero minha Shield Maiden. E eu quero meus guerreiros. Vem todo mundo pra cá. Eu quero também um curandeiro. Apesar de que... Vou pegar um desse cara aqui. Apesar de que... O ideal seria eles curarem... Eu vou atualizar esse negócio. A gente tá curando já nesse... No inverno, né? Já praticamente curou já. Não aferiza e doentes. Legal. Vou pegar vocês e colocar aqui. Beleza. Vamos lá. Pegar todos vocês. Beleza. E vamos atacar essa área aqui. É... O ideal seria a Shield Maiden. Tancar, né? Mas... Vamos lá. Você. Tira daqui. Você urso. Shield Maiden. Ataca a Shield Maiden. Já era. Legal. Aumentamos nossa fama. E... O que é isso aqui? Ah, é o urso tá aqui, né? Legal. O que é esse negócio? Tumbas de Droggor. Colonizar a área pra obter... Tá. Eu vou colonizar... Na verdade, vamos ver o bônus aqui primeiro. Reduz os preços do mercado durante o inverno. Produção de comida reduzida por 10. E a felicidade aumentada em 2. Não. Eu vou aumentar os sábios aqui. E eu vou... Colonizar essa área. E eu vou... Ah... Aí, ganhamos 50 de... De fama. Nós estamos no nosso território. A gente vai curar, porque é inverno. Nossa, que ela tá infeliz por enquanto. O que você tá fazendo aqui, meu amigo? Vem cá, meu amigo. Por favor. Na real... Ah, não. Pode continuar trabalhando comida mesmo. Você, aldeia... Você, aldeia... Venha pra cá. Mais comida. E... Só por enquanto, né? Os ratos estão chegando. Eu não preciso muito me preocupar com eles, porque a gente tá no... É... No inverno, né? Então minha produção tá bem baixa. Vamos lá. Vamos pegar a galera e tentar matar as valquírias. As valquírias, elas são bem fortes. Podia girar o mapa, né? Porque essa aí, Drasil, tá atrapalhando a gente. Caramba, a gente acabou com uma... Rapidão. Vamos lá. Eles estão atacando mais o urso, né? Elas estão atacando mais o urso. Será que é só colonizar? Uau! Tá, é 2 mil de comida. Mas eu acho que dá pra gente fazer. Como que eu faço pra aumentar meu... Eu acho que é só com outro silo. Cara, eu vou deixar aquela galera lá. Vou fazer mais um silo. Vou fazer uns banquetes. Vou fazer um silo aqui. Deixa eu pegar vocês. Vou focar na produção de comida. É 2 mil de comida que a gente precisa. Eu não sei se esse silo aqui vai aumentar meu limite pra mais de 2 mil. Mas eu com certeza vou querer um banquete. Pra acelerar isso aí, né? É... Tem alguma coisa que me dá mais comida? Não. Vou listar isso aqui é tudo... É... Guerra. Ah, dá pra eu comprar comida aqui. Eu tô... Eu tô... Tô fazendo minha rota de comércio pra madeira, né? Beleza. Ok. Vou fazer o silo. Só pra aumentar mesmo o máximo ali. Que no caso atualmente é 1.500. 2.000. E... 2.000. Beleza. Não precisa aumentar mais porque ninguém vai trabalhar aqui. Eu vou pegar minha Shield Maiden e meu curso. Colocar nessas duas áreas que geram mais comida. E... Eu tô pensando em organizar um banquete. Só que... Eu não sei se vale a pena, né? Vamos ver. Vamos torcer. Por que que tem esse ícone aqui? Cadê o urso? Ó, a gente tá gerando 33 de comida. Tem um ícone de urso ali, o que é estranho. Teitório sob ataque. Tá. Como eu tenho essa torre aqui, eu não vou me preocupar muito não. Vai conseguir defender de boa. Aí, nós temos isso aqui. Eu posso pegar festival de inverno, negociação, reduz o preço do mercado 30%. É bom. Porque vai ajudar a gente a ter um pouco mais de comida. Vamos ver. É... 50 de comida por 70 de ouro. Dá pra eu comprar bastante. Se eu fizer upgrade... Não acho que vai me aumentar... Me ajudar a pegar mais comida, né? Melhorar a ferramenta dos nossos guerreiros também. É uma possibilidade. Erling atingiu o título de Arl. Certo. Eu acho que dá pra gente encerrar aqui, galera. Mais uns minutinhos e a gente consegue a comida suficiente. Tô pensando em organizar aquele banquete maroto. Eu, na verdade, preciso de mais aldeões aqui. E, na real, eu vou pegar todo mundo e transformar em aldeão. Vou colocar todo mundo aqui. Vou perder um pouco de madeira. Mas a comida é o importante aqui, né? Ó, 35. Vamos ver quando todo mundo parar de correr. 40, 57, 62. Boa. Agora vai ser acelerado. E eu vou fazer um banquete. 88 de comida. Beleza. Por um mês. Vamos ver aonde a gente consegue aqui chegar com essa nossa comida. Eu vou também comprar algumas comidinhas aqui. Cara, a gente vai chegar rapidinho lá em 2 mil de comida. É, acabei com todo o meu dinheiro. Torrei todo o meu dinheiro. Mas a gente tá praticamente com 2 mil de comida. E a gente pode colonizar essa parte aqui. Essa área... Essa vitória é uma vitória que eu nunca fiz, né? Por isso que eu tô puxando pra ela. Porque eu achei diferente, né? Pelo menos pra gente ver. E aí, traz o aqui em ação, né? Território sob ataque. Infelizmente, vai ficar sob ataque. Eita. Eita. Ah, é um guerreiro do clã do lobo. O clã do lobo tá me atacando. Olha que sacana. Ainda bem que a gente tá quase ganhando o jogo. Colonizar por 2 mil. Vai demorar? Meu Deus, vai demorar bastante. É... Deixa eu pegar... Meus carinhas aqui de ataque. Na verdade, vamos trazer todo mundo pra cá. Eu vou agora parar um pouco com essa loucura de... Eu quero aldeões nessa área. Vem todo mundo pra cá. Perdemos o controle dessa área. Dessa aqui? Meu Deus, já? Ai, ai, ai. Minha igreja do Brasil tá sendo colonizada. Não! Socorro! Não, 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 não. Não acredito. Tá, eu preciso de manter todo mundo aqui. Eu preciso de... Dois carinhas aqui. Três carinhas ali. E um cara... Uma pessoa aqui, outra pessoa aqui. Cadê meu urso? Meu urso morreu? Não acredito, velho. Cara, a gente perdeu tudo aqui, velho. Não acredito, velho. Pra mim que era instantâneo, né? Acabei perdendo a... A Iggdrasil. E... Porque eu movi minhas unidades, né? Porque eu fui atacado ali, velho. Sacanagem. Eu perdi o urso. Perdi meu... Dá pra colonizar lá ainda, né? Porque eu ainda tenho possibilidade ali de voltar um pouco a ter comida. Cara, não dá. Porque olha isso aqui, ó. Muita gente atacando. Sacanagem, sacanagem. Perdemos o controle dessa área. Eles estão queimando tudo. Mano, eu tô indignado agora. Eu acho que a gente não consegue matar esse tanto de gente, só com o nosso urso. Nosso shield meio. O urso recuou. Deixa atacar o shield meio. É, não consegue. Perdemos, galera. Ah, por incrível que pareça. Deixa eu ver se a gente consegue carregar um autosave aqui. É, 3 e 15. Que horas são? Ah, tá bom. Só pra mostrar pra vocês a vitória, né? Porque é uma grande sacanagem eu ter vacilado ali no finzinho. A gente nem tomou Iggdrasil ainda. Tomamos. Beleza. Tá, então aqui o que eu tinha feito? Eu tinha pegado todo mundo que tava aqui. Transformado em aldeão. Cadê meu urso? E minha shield maiden. Eu vou manter uma pessoa aqui. Pra curar o urso e a shield maiden. Pra caso a gente seja atacado novamente. Não dê essa badge que deu, né? Ok, 47 comida. É, eu tinha pegado a sabedoria também. Que era negociação, né? Vai demorar um pouquinho pra eu pegar. A não ser que eu pegue o banquete primeiro. Mas o ideal não é pegar o banquete primeiro. Não vai dar bad, né? Ah, você tá aí. Você tá aqui. Sucesso. Nós estamos sendo curados. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. De aldeão. Não. Eu vou tirar o marcador. Colocar ele aqui. Eu preciso só de comida agora. Só de comida. Focar na minha comida aqui. Não podemos perder esse espaço aqui. E eu também vou fazer mais... Mais guerreiros. Deixa eu atualizar. Se eu atualizar isso aqui, o que acontece? Manta resistência com meus guerreiros em 10%. Bora atualizar. Ok. E aí eu vou pegar mais guerreiro. Pega um guerreiro e leva pra lá. Pega um guerreiro e leva pra lá. Pra não ter perigo da gente perder de novo, né? Certo. Será que eles me atacaram porque eu comecei a colonizar? Se for, é um grande avanço daí, né? Porque normalmente ela não... Antes ela não fazia muita coisa. Se fosse quando você era... Vamos lá. Negociação. Beleza. Eu não vou aumentar... Eu não vou fazer um banquete. Eu acho que não vale a pena. Vocês dois podem transformar em guerreiros. Na real, acho que só pode um. Meu banho de guerra... Uai. Eu só tenho... Hum. Tá. Vem pegar mais madeira. Só pra gente não perder completamente a madeira. E... Queimei. 1.200 de comida. 51 de comida aí por... Por turno. Por que eu tinha feito... Ah, detalhe. Ah, droga. Preciso de um silo. Aqui. Preciso de um aldeão, aldeão, aldeão. A gente vai chegar no limite de comida. Eu vou ter que pegar um banquete. Pra gente não gastar a comida. Será que ele constrói? Não, não constrói tão rápido. Vamos lá. Vamos pegar o banquete. Acelerar tudo. E... E aí quando tiver chegando o fim, eu vou vender. Vou comprar bastante... Comida, né? Vamos lá. Isso aqui é só pra aumentar o máximo mesmo. Que bom que as valquírias lá, elas não voltam. Seria meio tenso se elas voltassem. Ok. Comida máxima. Top. Bônus de banquete. Mais dois só. Ah, é mais dois de cada... Saquei. Mas o bônus mesmo tá sendo o 20% extra. E a gente tava o quê? Cinquenta e poucos. Agora tá 78. Você também pega aqui. Esses dois lenhadores eu acho que não precisa deles. Ainda mais que tá tendo banquete. Vem pegar frutinhas aqui. Estamos no limite de população. Tremores foram sentidos. Eu não me importo porque eu vou ganhar o jogo antes desses tremores. Eu vou ter que me preparar pra defender, né? Deixa eu esperar aqui a comida chegar. Beleza. A comida tá quase pronta. Vamos pegar o urso e trazer pra cá. A maiden trazer pra cá. E vamos colonizar. Daí eu vou tirar uns aldeões daqui. Colocar eles pra trabalhar nas outras áreas, né? Normais. Alguém aqui de curandeiro, com certeza. Eu preciso de alguém aqui. Melhorando essa área, eu quero fazer uma defesa. A gente provavelmente vai ser atacado por esses caras de novo. Ó, eles estão atacando aqui, ó. Recua, recua, recua. Eu quero que a Shield Maiden seja a atacada. Olha, já mataram o meu carinha, meu. Eita, eu tô atacando. Todo mundo tá atacando. É, eu tô vendo que não vai ser tão fácil não, hein? Não vai ser tão fácil, galera. Pegar a Iggdrasil assim. O que é bem interessante, né? Antes não era tão difícil. Vieram todo mundo pra defender, pra brigar pela Iggdrasil. O que é bem legal, significa que o jogo tá bem atualizado. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera, esse vídeo. Não vou voltar ao save, não. Acho que deu pra mostrar bastante. Talvez, quem sabe, eu continue jogando aqui e faça um terceiro episódio. Mas aí, dependendo do interesse de vocês, beleza? Muito obrigado por assistir. Desculpa aí a demora no episódio, né? Enrolação... Enrolação não, é a extensão do episódio. Mas, é... Obrigado por assistir. E até a próxima. Falou!